Fala galera, eu sou o Talkbox, DJ e produtor musical e hoje eu vou estar dando para vocês uma dica sobre aquele efeito Pan que é aquele esquerdo e direito que a gente sempre ouve nas músicas que a gente está acostumado a ouvir, certo? Então, bora lá para a dica. Bom galera, agora vindo aqui para a tela do nosso programa, eu selecionei aqui um loop nativo que tem no próprio Ableton Live não precisa baixar caso você queira fazer esse teste em casa e também recomendo que você tenha um fone de ouvido de qualidade que esteja setado em estéreo, tá? Você certifica disso para você sentir o efeito dessa dica. Então, para você fazer esse método de Pan, você vai utilizar essa rodinha aqui que fica em cima do seu botão liga e desliga do canal, tá? Ela geralmente fica no central, ou seja, ela não é balanceada para nenhum lado nem outro e se a música tiver algum movimento para a esquerda ou para a direita, natural isso quer dizer que ela é um som estéreo, tá? Se ela for mono, ela vai ser igual dos dois lados e vai ser um som central que não vai ter variação de canal. Então, se eu jogar toda essa rodinha aqui para a esquerda a gente vai ver o som saindo totalmente na esquerda. Se eu deixar central, a gente ouve o canal central. Se eu deixar na direita, a gente tem aqui a saída só na direita, ok? Existe outra forma de você utilizar essa dica também. E aí, no caso, você pode pegar o Pan, que é um plugin nativo do Ableton Live e usar o Amount, que é a intensidade desse efeito para você jogar para a esquerda e direita, né? Aqui ele tem até um gráficozinho que mostra para você o que está vindo para a esquerda ou para a direita e você vai poder usar isso como guia para você. Então, vamos ouvir no áudio agora. E agora eu vou utilizar o Rate para acelerar esse movimento. Bem legal, né? E esse efeito é muito utilizado por produtores para fazer aquele build-up antes do drop, né? Então, esse é um efeito aí bem bacana de você utilizar nas suas produções caso você já esteja aí naquela dúvida de usar algum efeito bacana, ok? Outra forma de você utilizar essa dica é usando o lado de Split Stereo no Pan, tá? Você vai dividir o estéreo. Vai fazer a divisão, né, do instrumento. Ele vai colocar 50% de um lado e 50% de outro. E você também pode configurar os dois lados para baterem em um lado só, né? Por exemplo, eu quero que os dois lados, tanto o esquerdo como o direito, só bata exclusivamente do lado direito, tá? Então, eu vou jogar aqui, ó, em vez de ser 50L e 50R, que é 50 esquerda e 50 direita, a gente vai jogar para cá, para a direita, os dois. E aí a gente consegue ter os dois canais, né, os dois lados do movimento estéreo só de um lado direito. Caso eu queira para o outro lado, a gente também consegue fazer a mesma coisa, tá? Vamos fazer o teste aqui, ó. Agora eu vou setar ele 50% de um lado e 50% de outro. Você vê que dá uma balanceada, né? E agora eu vou jogar para o lado direito, os dois. Ok? Então, isso é uma função muito boa para caso você queira balancear um pouco mais o seu efeito de estéreo, o seu movimento da música, tirar um pouco as coisas centrais que ficam ali, muita informação, às vezes atrapalhando a sua mixagem, a sua equalização, o que seja. É uma coisa que é muito importante vocês fazerem, dominarem, tá? E enriquecer mais a sua produção musical, ok? Então, essa é mais uma dica aí para você melhorar a sua música. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto